Um vídeo polêmico revela a ousadia desse pastor que aparece depilando as partes íntimas das mulheres que frequentam a sua igreja. O tal pastor convence as mulheres que o ato íntimo praticado ali mesmo em cima do púlpito fará com que as mulheres recebam o Espírito Santo. Na gravação as mulheres vão até o pastor e no meio de todos os outros membros da igreja tiram a parte íntima da roupa e o auxiliar dele aparece levantando as saias das mulheres que em seguida são depiladas pelo pastor sem demonstrar nenhum constrangimento. Em dado momento o pastor fica de joelhos bem pertinho de uma das mulheres que em seguida cai. O vídeo teria sido gravado em uma igreja de Gana na África Ocidental e viralizou no mundo inteiro. Amém! Amém 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 Amém